Mas afinal, você ficou desempregado em 2020, será que precisa declarar o imposto de renda em 2021? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado, mas antes eu preciso da sua ajuda para poder levar essa informação para mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas ficaram desempregadas no ano de 2020 e agora tem aquela dúvida se devem ou não declarar imposto de renda. Ainda não saiu o programa, mas você já pode juntando os documentos e fique atento que eu vou passar informações muito importantes para você. O fato de estar empregado ou desempregado, isso não significa obrigação de declarar imposto de renda. Você deve atender alguns requisitos que estão na legislação. Esses requisitos, eles é que norteiam, que obrigam você a declarar imposto de renda. O primeiro dele é o rendimento. Se no ano passado, ano de 2020, você teve rendimento superior a R$ 28.559,70, rendimento do trabalho, rendimento do trabalho assalariado ou qualquer outro rendimento que tenha esta ordem, seja tributável, possa sofrer a tributação do imposto de renda, você já estará obrigado a declarar só por este item. Mas vamos dizer que você esteja desempregado, mas recebeu um rendimento isento e não tributável, como por exemplo, cadeira de poupança, um rendimento de aplicação financeira, ou você recebeu uma herança que traz um rendimento isento e não tributável, uma doação superior a R$ 40.000, você está obrigado a declarar imposto de renda. Note, qualquer um desses itens que eu estou dizendo, se você estiver inserido neles, só um item já basta e é suficiente para você ter que declarar imposto de renda, estar obrigado a declarar imposto de renda. Vamos imaginar que você não está incluso nisso, mas no ano passado você vendeu um bem e ao vender esse bem, você deseja utilizar a isenção do ganho do imposto de renda. Quando você vende um bem superior ao valor que você está declarando no seu imposto de renda, você precisa apurar esse ganho, mas se esse bem for um bem residencial, um imóvel residencial e você comprar com este recurso da venda um outro imóvel residencial num prazo de até 180 dias, você pode ficar isento do pagamento deste imposto sobre o ganho. É uma ótima oportunidade, mas você fica obrigado a declarar imposto de renda para que a Receita Federal entenda qual foi o cálculo que você fez. E mesmo que você não tenha o ganho, aliás, que você não tenha a isenção, mas você tenha o ganho e precisa demonstrar este ganho no imposto de renda, você está obrigado a declarar imposto de renda. Fique atento em relação a este item importante. Se você também não foi inserido em nenhum desses itens, mas somou todos os seus bens, direitos, que você coloca lá a sua conta corrente, sua conta poupança, aplicações, os seus veículos, soma também o imóvel que você tem. Se ultrapassou 300 mil reais, só por este fato, você também já está obrigado a declarar imposto de renda. Tem uma particularidade também na atividade rural. Se você atingir um volume de receita, alguém está de 142 mil reais no ano, se você quer compensar prejuízo do próprio ano ou de períodos anteriores, você está obrigado a declarar imposto de renda para poder compensar esses prejuízos. Se atingiu esse volume de torno de 142 mil de receita de atividade rural, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Note o seguinte, tem mais um detalhe. Se você saiu do Brasil, mas voltou no ano de 2020, adquiriu a residência, está residente no Brasil em 31 de 12 de 2020, só esse fato também obriga você a declarar imposto de renda, mesmo que você seja brasileiro ou até mesmo um estrangeiro. Está no Brasil, adquiriu a residência no Brasil em 31 de 12 de 2020, está obrigado a declarar imposto de renda. Fique atento com todos esses itens. Nós vamos começar a falar aqui muito sobre imposto de renda para ajudar você a fazer a sua declaração sem nenhum erro. Fique atento com os conteúdos que nós vamos disponibilizar. Agora comenta aqui, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que esse conteúdo pode beneficiar, pode ser útil para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de acionar o sininho aqui, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu guardo também aqui o seu gostei nesse conteúdo, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.